Nesse vídeo eu vou te falar algumas coisas que toda mulher gosta no sexo, algo que não pode faltar, tu tem que ter ali na hora do sexo pra dar muito prazer pra essa mulher se tornar um homem bom de cama inesquecível. Antes de eu começar a te revelar aqui quais são essas coisas, já vai aqui embaixo, mete o dedo nesse like, aproveita que é de graça, que quando a gente fala de sexo aqui o YouTube restringe, às vezes bloqueia, tira o vídeo do ar, exclui o canal e é um bololô todo. Também se é a tua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreve e também ativa o sininho aqui no canal pra tu receber uma notificação sempre que eu soltar um vídeo novo e que não ficar por fora de nada. Agora vamos saber de uma vez por todas o que essa mulherada tanto gosta no sexo. Primeiro de tudo, pegada firme. O homem que sabe pegar a mulher do jeito certo, tem aquela mão firme mesmo, pega a mulher firme pela cintura, sabe puxar o cabelo dela direito, dá uns tapinhas, enfim, ter uma boa pegada. E não é aquela pegada assim toda molenga, pegar de qualquer jeito, tocar na mané de qualquer jeito, não, é uma mão firme mesmo. Se vai dar um tapa, dá um tapa direito. Se vai puxar o cabelo, puxa direito. Então assim, aquele homem realmente que tem aquela presença, né, aquela dominância masculina ali na hora H e tem realmente uma pegada firme. Isso a mulherada reclama que muitos de vocês não estão tendo ali na hora H e realmente é algo que faz muita diferença. Então começa aí a ver se tá tendo uma pegada realmente firme na cama, pegando a mulher pela cintura direito. Tá ali de quatro, ó, bota as mãozinhas na cintura e mete nela. Começa a prestar atenção nisso aí que é algo bem importante que vai intensificar ainda mais o prazer que ela tá sentindo. Outra atitude que a mulherada gosta ali na hora do sexo e faz diferença é quando o homem domina a relação. Então o homem toma a iniciativa, ele muda de posição, já tá de lado, já puxa ela, bota de quatro. Enfim, aquele homem que realmente domina tudo e não fica só esperando pela mulher fazer. Esperando a mulher pedir pra mudar de posição, esperando a mulher pedir pra chupar, esperando a mulher pedir pra ele fazer um oral, né? Então realmente é aquele homem que domina toda a relação sexual, muda de posição, manda ela fazer tal coisa, faz tal coisa. Tá ali realmente vivo na hora H, né? E não igual um saco de batata na cama sem ter nenhum tipo de reação. Então esse tipo de atitude realmente faz diferença na hora H, na cama e vai deixar a mulher também bem excitada e lembrando de te querer transar contigo novamente. Outra coisa também, falando ali no oral, é na hora do boquete. Quando tu mostra pra essa mulher que tu tá gostando do boquete que ela tá fazendo em ti. Então tem homem que às vezes fica de olho fechado, não fala nada, então isso meio que vai dando uma broxada na mulher, às vezes ela pensa, pô, será que se ele não tá gostando? Vou parar isso logo, pronto, vou acabar aqui. E a mulher gosta, ela vai se empenhar ainda mais ali pra fazer um bom oral, vai chupar cada vez mais gostoso quando tu é participativo também no oral. Então quando tu olha, quando tu fala pra ela o quanto tá gostoso, o quanto ela te chupa bem, que tu vai gozar com ela te chupando, enfim, o quanto realmente participa ali de quando ela tá fazendo o boquete em você. Então quando a mulher tá ali falando durante o oral, quando tu tá chupando, ela também não te deixa com mais tesão, não faz tu te empenhar ainda mais. A mulher é a mesma coisa, não tem nada de diferente. Quando ela tá fazendo o boquete em ti, tu precisa fazer expressões, seja expressões faciais, falar, dar uma gemidinha, uma respiração, realmente deixa pra essa mulher claro que tu tá gostando do boquete dela. Então essas coisas que são tecnicamente simples, mas muitos de vocês esquecem de fazer na hora H ou não tem essa dominância, não domina na cama, não tem uma pegada firme, não mostra que tá gostando realmente do sexo. Tudo isso faz com que vai dando uma broxada ali na hora H da mulher e tu não seja considerada aquele cara realmente inesquecível na cama, que faz ela gozar várias vezes, que tem um bom sexo. Então começa a perceber se tu tá seguindo esse passo a passo aí, fazendo tudo isso que eu te falei no vídeo, que realmente tu vai começar a ter um bom sexo. Agora é o seguinte, meu amigo, se tu quer aprender ainda mais como enlouquecer uma mulher na cama, como fazer ela gozar ali no sexo oral, sem tu precisar se preocupar com o tamanho do teu pau, se tu dura pouco tempo na cama, e fazer essa mulher gozar sem tu usar o teu pau, eu vou te liberar uma oferta exclusiva pro meu treinamento Homem Bom de Cama. Lá eu te mostro em aulas práticas e também a parte teórica de como ser um homem bom de cama e fazer essa mulher gozar muito ali só usando a sua língua. Pra ter acesso a esse treinamento, destravar a sua vaga, tu precisa clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou no link ali dos comentários. Então para de perder tempo. Clica no link e garante a tua vaga, que com certeza, depois de tu aplicar todas essas técnicas, qualquer mulher vai gozar várias e várias vezes em seguida com você. Tô te esperando lá dentro.